Voltamos Brasil e agora com Roda de Fofoca, e agora nós vamos saber tudo. Ninguém faz fofoca aqui não, apenas compartilhamos informações da vida alheia. É isso, é isso, é isso. Angela Matos, jornalista, fofoqueira dos famosos. Ai que saudades que eu tava de todos vocês. Vamos mandar um beijo pro Roberto? Roberto Rabelo, beijo, um amor. Um beijo, o Rabelo tá maravilhoso. Tá dengoso, é, tá dengoso. Tomou tortão na cara aquele dia? Você tomou tortão na cara, que eu vi. Tomei, amiga, vou te falar. Que delícia. É boa, né? É docinha. Mas a brincadeira é boa. A brincadeira é boa. O apresentador do Cola Mais Podcast. Olha eu aqui, ó. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bem-vindo. Tiliene, colunista do UOL, atriz, cantora maravilhosa, linda, bem-vinda. Obrigada. Bom ter você aqui, viu? É um prazer estar aqui com vocês. A honra é minha. Maravilhosa. Vamos lá, pode fofocar que agora nós vamos ficar por dentro. Gente, vamos ficar por dentro. A notícia mais fofa da semana e do dia. Bonitinho. Eu acabei de conhecer o Magu, a Dig, parece que a gente já se conhece a Miriana. Engraçado, a gente ficou fofocando, acredita? Olha, a gente vai abrir com a gravidez da Isa, gente. Que fofura. A Isa que é uma maravilhosa. A Isa que é considerada a Beyoncé do Brasil. Poderosa. A bicha bonitona, vai. Certo. E aí, de repente, pum, tô grávida. Ela acabou de fazer uma live agora, agora à tarde. Ah, que fofa. Mostrando a barriga, tipo a Rihanna naquele, como é que chama? Magu, Super Bowl? Super Bowl. Lembra que a Rihanna desceu, só que a Isa não desceu de lugar nenhum. Então, eu acho que tem o vídeo dela aí, esse momento bem barriguinha. Vamos lá, Magda. Bem bonita. Olha que linda, Nani. Olha. Ai, gente, olha isso. Tô olhando a barriga dela, acho que eu tô grávida. Para, Magu, para. É uma grávida sarada. Ela tá linda. A Isa tá grávida de três meses, né? Tá grávida do jogador do Mirassol, chamado Yuri. Eu, vou ser bem sincera, não conheço, não sei nada do futebol dele. Você conhece o Igor, Yuri, Magu? É um bom jogador, é uma promessa. Sério que é uma promessa? Logo, logo, ele tá num time grande aí, com certeza. Se conheceram, Nani, que aí você pensa, meu Deus, mas em que rolê aleatório a Isa conheceu o rapaz. Nas redes sociais, tá vendo? Mas não tem lugar melhor, né? É, inclusive, nas redes sociais. Ah, mas não tem lugar melhor. Eu espero só que o Yuri não tenha mandado aquele tal, daquele foguinho, né? Que o jogador tenha essa mania. É verdade. Já recebeu o foguinho de jogador, Juliana? Fala a verdade. A verdade. Gente, eu acabei sabendo só da história dela. É uma gringa, ela é brasileira, mas mora há muitos anos na França, então agora que ela tá. Agora sim, a gravidez linda da Isa, mas nota zero pro Léo Dias, que deu a notícia antes da mamãe. E a gravidez, a gente quer dar, né? A gente espera aquele tempo. E o Léo Dias parece que tem acordo com os laboratórios. E ele não segurou, ele acabou dando a notícia antes da Isa. Mas aí, o que a gente fala? Mas também, né? É famoso. É desagradável, né? Às vezes, ele quer ser mais famoso que a notícia que ele tá dando, né? Então, é desagradável. Gosto do Léo, mas pisou na bola. Vamos girar? Puxei. Vamos lá? Puxou. Brasil do Brasil! Foi eliminado. Brasil do Brasil, 82%. Eu achei uma sacanagem, Maduro. Eu achei também, tinha que ser 97%. Não, não, não. Eu acho a Bia perder pra Fernanda. A Fernanda saiu com menos porcentagem que ela. Mas a Fernanda é mais autêntica que a Bia. Eu acho que a Bia, ela poderia ter ido longe lá no reality. Ela poderia ter ido longe, mas de uns dias pra cá, tipo, depois da última liderança do Davi, eu acho que ela se perdeu. Ela ficou muito forçada. Tá vendo? É isso. Forçada de... É, ficou muito forçada. Ficou muito exagerada. Como vocês viram, o Léo Dias deu uma entrevista no programa do Rodrigo Mussi, que ele falou que é um personagem mesmo. Que ela se perdeu no personagem e tudo mais. Personagem. Eu acho que ela poderia ter ido... Ela tava no meu pódio. Uma hora, chega. Eu acho que ela tava no meu pódio. Eu acho que ela poderia ter ido pra final, mas acabou se perdendo essas coisas das frutas. Muito Brasil do Brasil. Ontem derrubou o Tadeu, vocês viram? Mas ali acho que foi combinado. Eu acho que o Tadeu pediu ali. Eu acho que a produção falou, abraça a Nani. Se ela vier aqui no teu programa, vai te derrubar, Nani. Vai. Mas já faz parte do charme da vida. Ou seja, não chama, né? Que charme é esse, gente? Derrubar. Pra quê, né? Pra quê esse negócio? Imagina aí. Onde tem charme, hein? Mas falando em jogador, eu tenho uma fofoca pra contar. Conta. Ih, eu achei. Imagina. Conta, conta. Matheus Gonçalves foi roubado. Matheus Gonçalves, pra quem não sabe. Do Flamengo. Do Flamengo. É, o jogador do Flamengo. Que é o coração com a mão pro meu time do coração, o Flamengo. Ele foi roubado. Mas em poucas horas ele conseguiu recuperar tudo. Por que será, né? Tem a torcida melhor do mundo. Que é Flamengo. Que é o Flamengo. A galera já soube, gritou, voltou tudo. Rapidinho. Tá bom ver, né? Ah, Matheus Gonçalves. Devolve, devolve, devolve. Você tá com medo aqui no Brasil, assim, de assalto? Essa coisa tá tranquila. No Brasil depende da onde. Onde no Brasil. Tipo assim, em São Paulo eu fiquei paranoica no começo. Olha aí, tá vendo? Essa imagem, Ana. O que a gente faz com essa imagem? E tipo, o engraçado, o que eu acho mais engraçado é que os cariocas falam que São Paulo é perigoso e o paulista fala que é o Rio de Janeiro que é perigoso. Eu acho que todo lugar tá perigoso, amiga. Todo lugar. Sem saber andar, cuidado. Você tem que saber andar aqui, é isso. Qualquer lugar é perigoso. É isso. Gente, Davi foi o primeiro a ir pra final, né? Foi o primeiro a garantir já seu nome na final. Eu fiquei feliz. Eu vou confessar que eu sou do time do Davi, gente. Eu tô aqui no Davi também. É, o Davi acho que já ganhou. Tem pelo menos umas 15 rodadas, né? Uns 15 paredões que ele já tá como campeão. E a galera fez ele ser campeão. Eu vi uma entrevista do Arthur. Concordo contigo. Que o Arthur falou, o pessoal dava muita munição pra ele. Exatamente. Sabe o que eu acho até, Mago? Quando teve aquela fofoca do Bim, que o Bim inventou. Ah, e o Davi disse que quem merece ganhar são os camarotes. Coisa que ele não falou. Aquilo atiçou quem? Dona Vanessa Camargo. E Asmin. E Asmin, que todo dia falava no Davi. E a gente aqui fora só falava no Davi. As duas caíram numa armadilha. Mas eu gosto do Davi. Eu também gosto do Davi. Eu acho ele um bom jogador. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostam da Vanessa? A Vanessa é ótima. A Vanessa é uma ótima... É que deu um probleminha só lá na casa. Lá na casa deu um probleminha. Um probleminha, mas é ótimo. Eu gosto da Vanessa. Ela é ótima, ela é ótima. É que realmente lá eu acho que ela teve uma percepção errada. Ali é um jogo, né, gente? Você imagina o seguinte. Você tá lá. Aí o cara fala... Por exemplo, aqui. O cara falou alguma coisa que eu não gosto, eu saio. Eu vou, eu tomo um chope. Qualquer coisa resolve. E lá dentro. E lá que eu tenho que acordar com o cara, dormir com o cara, ir pra festa com o cara. Você vai falar, sai. Sabendo revelar o tempo todo junto. Aí chega segunda-feira, você é obrigado, porque tem o jogo da Discord, você é obrigado a colocar lá na mesa, pontuar. Então, assim, elas caíram numa armadilha pra elas mesmas. E o Davi, eu acho o Davi um ótimo jogador, porque ele sempre se posicionou. E ele jogou. E o jogo pede isso, eu acho, né? Pede que você se posicione, que você fale das coisas. Agora, não que nem a nossa amiga Boi Bumbá, com todo respeito, a Isabelle. Eu acho que a Isabelle não merece estar entre os três. A Isabelle surfou muito bem. Foi malandra, fugiu dos paredões e continua lá. O Davi, por sua vez, tem uma questão importante. Qual? Ele é um caça-abriga do caramba também, né? Porque às vezes não é com ele a briga e ele tá lá no meio de orelhada. Essa última briga que rolou agora, que o Buda caiu, que o pessoal comemorou, que derrubaram o Buda, não era com ele a briga. Era o Matheus. Ele foi defender os amigos. Mas vai defender. Ele foi defender os amigos. Não tem que defender ninguém. Vai lá e... Você quer defender? Tira. Se eu tô lá, eu, a Dia, a Nani, acontece alguma coisa lá, você não vai defender? Eu tiro vocês de lá pra não ter a briga. Não, eu defendo da maneira que tem que defender. O Matheus, né? O Matheus e a outros também zem, né? O Matheus não fez nada o jogo todo, com todo respeito. Vocês são de Alegreti? Não, eu sou de Porto Alegre. Mas olha só, quero só falar uma coisinha aqui. Eu tenho uma fofoca de uma pessoa que tá aqui. Oi? Ixi, olha lá. Entendeu? Uma pessoa que tá aqui na mesa. Olha lá, começou. Tá vendo? Não dá pra trazer foco. Eu vou beber água. Eu também. Eu vou até beber uma água agora. E não pode ter defesa, tá? Eu não quero ninguém defendendo ninguém. Gente. Mas olha, mulheres do Brasil, do meu Brasil, do meu Brasil lindo e maravilhoso, Mago tá solteiro. Mago é um KLB, então você quer falar sobre sua vida? É isso? Eu não. Eu não quero falar sobre nada. Eu não quero falar sobre nada. Tá na pista, Brasil. Eu não tô vermelho. Eu não tô vermelho. Isso aqui é reflexo do batom da Anani. Foi. Amei esse vermelho. Essa notícia é muito quente. É muito nova. É muito recente. Não é nem oficial ainda. Pode falar. É oficial. Inclusive, a Andressa Urach tá fazendo um turnê do sexo. Meu Deus, que loucura. É, ela e o namorado vão pra cidades diferentes e fazem sexo pras outras pessoas olharem. É, mas aí não. Não pago o ingresso. Não, melhor não. Não pago o ingresso. Você queria participar? Vamos falar do Buda? Vamos falar do Buda? Tem um vídeo. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Vamos ver o que é agora. Tem um vídeo do Tadeu primeiro. Quer ver? Ah, beleza. Vamos embora. Vinda de volta, Bia! Ah, Bia! Ah, foi combinado. Ah, com certeza. Eu acho que a Bia aqui corrida bastante aqui fora. Vai derrubar mesmo. Eu acho que foi combinado. Tem muito cara, né, de combinado. Você viu que ele deu uma puxadinha? Se puder colocar de novo, só a parte dele caindo, vai ver que ele mesmo dobra o joelho. Pode olhar. É muito alto, né? Pode olhar. É combinado. Se der pra colocar de novo, não sei se pode. Volta, volta. A gente não gosta de dúvida, não. Vamos lá. É o VAR, é o VAR. Olha lá. Repara no joelho dele, ó. Ó, ó, ó. Derrubou. Eu acho que ele ficou de lado. Será? Ele ficou de lado. É a Polônia que ficou de lado, hein? Foi. Olha lá, olha lá. Ih, rapaz. Não sei, agora eu fiquei na dúvida, hein? Não. Eu acho que ele é bom ator. É. Eu acho que ela vai render aqui fora. Acho que a Ana Maria Braga não pegou pesado. Estão meio que xingando a Ana nas redes sociais. Com a Fernanda, ela pegou pesado. Mas eu acho que ela foi assim, aquela amiga ou aquela tia, sei lá o quê. Que falou verdades. Ô, Bia, você tem que ser menos, né? Você tem que saber ouvir. Já tem confusão, né? Você tem que ouvir. É. Saber ouvir as críticas. Então, Bia, eu não gosto, né? Ela tem que colar menos. Não, ela tem que colar mais. Sempre colar mais. Mas é que ela não gosta quando aponta qualquer defeito. Igual o Magu, né? Ele não gostou, né? Da minha piadinha aqui. Não, eu gosto. Ela foi no meu programa. Ela foi no Colamar. E ela ficava falando pra mim. Você não leu a minha pauta, não? Foi, mas eu não leio a pauta. Eu não gosto de ler pauta. Ela ficou brava. Fica brava. Fica brava. Fiquei brava. Fiquei brava, Magu. Fiquei brava. Fiquei brava, Magu. Fiquei brava pra estar solteiro, viu? Solteiríssimo na pista. O povo contou, e não fui eu, hein? Ó, vou passar o contato na tela aí, pessoal. Eu já sei quem foi. Eu já sei quem foi. Bruno, você me paga. Ela tá bem afiadinha. Meu diretor lá. Meu diretor. Ô, gente, agora vamos falar da Camila, ex-Buda, que foi lá pra Ana Maria Braga. Com toda aquela cara, né? De descabelada. Acabei de acordar. Olha, com todo respeito, eu não comprei a fala daquela menina. Mas deixa eu te perguntar, Angela. Sabe? Ela ficou dois meses diva. Então, o dia que ela tem a chance. Dois meses, maravilhosa. Ah, eu não tô nem aí. Aí chega lá na Globo. Quando chega lá, porque ela só foi na internet. No máximo, ela deu entrevistinha lá pro... Coloca o vídeo, Magda. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Eu quero ver. Oi, Camila. Olha aí. Que isso? Me ajuda. Gente, eu pensava que era um coafê de coafê. É, eu não entendo o que é, não. Mas olha isso. Um coafê de coafê. Mas se você quiser falar com o Buda, por favor, use. Então, eu só acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas pra ele. A chave da nossa casa, a carteira com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Não. O choro de milhões vem. O choro de milhões. Você sabe que eu te apoiei. Isso é o choro de centavos, né? Eu tenho que cuidar de você até a hora. Não, é um bichinho. Eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. Eu fui dí-lo. A Inani, fala sério. Ela poderia ter se produzido ou não aceitado. Não aceita. Ela não foi pro anjo. Não foi pra nada. Não apareceu em nada. Aí, a Inani Maria, ela vai assim. De manhã, em rede nacional. Fodou, gente. Fodou. Mas, espera aí. Vou defender o direito da mulher poder estar feia. Não, o problema não é esse. O problema não é esse. Um dia antes do ex-marido sair, ela estava toda produzida. Fez uma mala, um decote. Mas por que, então, que você acha que ela se deixou? O quê? Pra ser vítima. Como o único homem aqui da roda. Fala. Diante dessas mulheres lindas, o problema não é estar produzido ou não. É o que ela falou. O tempo inteiro, ela estava... Eu estou mesmo. Aí, chega lá chorando. Fiquei esperando uma ligação. Ah, não. Eu não estava esperando. Eu também não gostei disso, não. Não estava esperando. Não vem com esse papo, não. Eu não gostei disso, não. De repente, eu acho que... Quando percebeu que... Será que bateu na hora? Acho que bateu mesmo, assim, está tirando as coisas, está pegando a chave de casa. Dez anos de casamento. Quantos anos é? Dez, casamento? Doze. Mais de dez, é. Doze anos de casamento. Acho que pode ser isso também. É, mas só que ela deu uma declaração, por exemplo, que ela não queria falar com ele. Que ela ia entregar todas as coisas para o melhor amigo dele. Ele disse que não recebeu nada. E aí, falou que não entregou. Isso, mas eu acho que ela arrependeu. A hora que ele saiu, ela olhou... Olha, o sujo falando do mal lavado. As suas coisas estão onde? Não, gente. Então, o Buda, o Buda, o que é isso? Onde é a tua coisa? Cadê as tuas coisas, Magu? Quais coisas? Você aqui puxou. Se você separou, você está vivendo onde, meu colega? Eu estou vivendo agora, vivendo. Estou aqui vivo. Respirando. Estou transpirando agora. Mas eu estou por aí. Vamos deixar uns cinco minutinhos para você pensar. Eu vou pensar onde está. Você tem que responder. Tá, eu vou responder. Ele está pensando se está na casa da mãe dele, não está? Estou perguntando se tem algum amigo, né? Para dizer, tem algum amigo. Mas está tudo bem. Magda, coloca aí, Magda. Para a gente aí. Ah, o caso do Rian. MC Rian. Epa. Celular na mão. Sem o cinto, né? O cinto para trás ali. Ele admitiu que estava errado. Para mim, o melhor foi o coração da mão. Não, ele não estava todo errado. Vou contar para vocês já. Não, ele não estava todo errado. Não, ele não estava todo errado. Não, ele não estava todo errado. Nossa, mas a arma já estava apontada para ele também. Mas é assim mesmo essa abordagem? Fechou. Difícil falar sobre a abordagem da polícia, né? A gente viu um caso hoje, por exemplo, de um erro. Mas falando do Rian, você sabe o que aconteceu hoje? O que aconteceu é o seguinte. Ele... O documento, este carro dele é preto. No documento. E ele mudou. Que é uma Ferrari, né? É uma Ferrari. E ele mudou a cor para vermelha, que é a que ele preferia. Só que ele não mudou. Não pode fazer isso. Se não puxaram, porque ele tinha que colocar lá o nome fantasia. Acho que é esse o nome, né? Quando muda. E ele admitiu. Não, eu estava errado. Fui para a delegacia. Me trataram bem na delegacia e tudo bem. Inclusive, ele até deu uma declaração elogiando o Datena, o Bate. O Bate, né? Mas meteu o pau numa galera aí que falou que falou mal dele. Tem declaração aí, Magda? Tem, rapaziada. Olha aí. Quero agradecer aqui a todos os repórteres que foram honestos, né, mano? Não usaram de calúnias e de mentiras para poder hypar em cima do meu nome. Falaram a verdade, entendeu? O Luiz Bate, o Datena, entendeu? Eu vi que... Pô, falaram que eu sou do bem, que eu sou um menino do bem, entendeu? Eu peço muito, muito, muito obrigado mesmo, entendeu, rapaziada? Porque às vezes a mamãe que está ali dentro de casa, ou a vovó que está ali dentro de casa, que às vezes... Gostei disso, quer dizer. É bomzinho, né? Todo mundo fala que ele é o moleque do bem. Ele é bomzinho. Nasci lá no país, daí não é verdade, entendeu, rapaziada? Vamos que vamos. Mas eu não estou pra caramba para chegar aqui, entendeu, rapaziada? Então não vai ser essas coisas que vai derrubar a gente, entendeu? Deus abençoe a todos os meus fãs e vamos que vamos trabalhar. Ainda mesmo assim, eu vou... Dizem que ele é super do bem e, assim, é o menino do momento, né? E já ser levado para a Polícia Federal. Eu acho que isso também já causou aquele burburinho. É, mas vamos lá uma dica, né, gente? Falando no celular, mexendo no celular e cinto de segurança, tem que estar aqui, tá? Cinto de segurança. Ele deu a declaração dizendo que estava errado também. E a tua declaração? Sabe o que eu queria primeiro? As redes sociais de vocês. Porque daqui a pouco o programa chega ao fim, a gente quer... E tal, família, que delícia receber essa lenda da música. Essa lenda, né, Paula? Maravilhoso, Zé Paula, que honra. Que orgulho, cara. Nossa, o prazer é todo meu. Eu fiz foto, né? Eu perdi a oportunidade. Tá vendo? Eu fui lá e fiz milhões de fotos. Mas, amiga, sua rede social... Angela Matos Oficial, lá tem vários bastidores de televisão, as fofocas do dia e tudo mais. Pode ir lá, Angela Matos Oficial. E tem em Segredo, só para o de vermelho. Vocês me encontram na Rádio Capital também. De segunda a sexta, das nove ao meio-dia, não estamos juntos. Tem uma notícia que passou ali que a gente não falou, para falar depois rapidinho, que é a do Alexandre. A gente fala depois, né? Ah, a gente fala. É a sua rede social. A minha é Douglas Magu, eu não sei se é essa que está aí, né? Essa aí? Essa daí, Douglas Magu. Esse sou eu. Olha lá, o pai do Enzo, da Aurora, do Matheus. Vocês vão saber tudo do Cola Mais, tudo da minha vida. Tem bastante coisa aí. É, eu contei uma parte também. Essa parte não está lá. Não, né? Não está lá, porque eu entendo. Contou o que estava no oculto. Eu entendi. Não está lá. A minha rede social é diuliene__, é o que está aí, gente. Eu sou cantora, compositora, atriz e colunista da UOL. Vocês vão me encontrar todos os dias nos stories. E exclusividade é no De Tudo, que é o canal que eu escolhi para falar com os fãs de Uliciosos que eu tenho. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora, conta a fofoca. Cadê? A do Alexandre. Vamos falar do Alexandre? O Alexandre Corrêa. O Alexandre Corrêa, para quem não sabe, assim, falando o nome, o ex da Ana Hickman, né? Ele, até a gente viu ali no seu Insta. Essa semana deu uma surpresa, né? Parece que ele está como pré-candidato, né? E eu não duvido se ganhar. Pré-candidato a vereador de São Paulo. Pré-candidato a vereador de São Paulo. Está pelo Avante, ó. Isso. Olha lá. Eu só queria saber qual a causa. É, vai ser difícil. Qual é a causa, hein, Maduro? A causa que ele vai defender, gente. Eu acho que vai ser... Eu não vi, eu não vi, mas acho que vai ser a causa contrária. Eu não sei. Ele vai ser criando uma nova história. Um projeto, né? Como recomeçar a vida depois de perder um amor. Vai ser assim. Eu tenho medo. Maravilhoso. Quero muito agradecer vocês. O programa chegou ao fim. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Anil. Eu vou estar aqui com vocês. Obrigada. Para você que está em casa, obrigado pelo carinho. Obrigada pela companhia. Estou terminando rápido. Mandando um beijo. Três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Porque eu vou finalizar com você cantando, José Paulo. O amor é lindo. O amor é lindo. A vida é tão bela. Vamos construindo a paz dentro dela. Alô, rapaziada que gosta de dançar. Simbora, Anani. Alô, rapaziada que gosta de cantar. Diz aê. Diz aê. Lá, 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 lá. Você conhece. Lá, 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 lá. E a poesia diz. O amor é lindo. Ô, a vida é tão bela. Ô, vamos construindo. Ô, a paz dentro dela. A tarde é toda, lindo. Ô, a vida é tão bela. Ô, vamos construindo. Ô, a paz dentro dela.